Música Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Jomar Gontijo. Ele falará sobre o tema, a caridade no mundo de transição. Ele é fundador e presidente do GEC, há muitos anos trabalhador incansável do espiritismo. Mestre em educação e professor universitário. Seja muito bem-vindo ao nosso querido amigo Jomar Gontijo. Hoje nós vamos tratar de um dos temas mais importantes do espiritismo e do cristianismo. Que é exatamente sobre a caridade. Se a gente observar toda a história de Jesus pela terra, Esse era um dos princípios máximos que ele quis nos ensinar. Inclusive ele resume o amar ao próximo como a si mesmo. Amar aos outros como eu vos amei. Como um princípio fundamental da lei divina. Então a caridade para o cristianismo é um conceito fundamental. E vai ser também para o espiritismo. O espiritismo, na questão moral, ele vem esclarecer o que o cristianismo já trouxe. Ele vem reler Jesus a partir do acréscimo que os espíritos, da visão que os espíritos têm da vida. Então é uma releitura do cristianismo primitivo, do cristianismo de Jesus. Então hoje nós vamos estudar esta caridade, O que vem a ser essa caridade, Contextualizá-la para o mundo de hoje. E vamos também conversar um pouquinho do que significa o mundo de hoje. Qual é a fase que está passando o mundo de hoje. Então, esse é o primeiro nosso assunto. O que é caridade? E nós podemos entender a caridade de várias formas. A primeira forma que a gente vai entender a caridade, Porque nós, enquanto seres encarnados, É mais fácil da gente entender as coisas materiais. As coisas que são como parecem para nós. Ou seja, as coisas aparentes. Então, a primeira questão da caridade que a gente pensa é da doação. Eu posso doar, por exemplo, um recurso financeiro. Dar o dinheiro para alguém. Não é que isso não seja caridade. Mas será que caridade é só doar alguma coisa? Ou doar um recurso financeiro? Ou doar algo material? Doar, por exemplo, um prato de comida para quem tem fome? É caridade também. Doar uma roupa? Ou doar uma casa? Doar algo material? Será que caridade é um sentimento? Sentimento, por exemplo, do perdão, da indulgência, da misericórdia? Você perdoar alguém é caridade? Você ser indulgente? É também. Veja que é alguma coisa um pouco mais profunda. Não é mais já só uma questão material. Doar algo material para uma pessoa. Mas já passa a ser doar alguma coisa que está dentro de você. Um sentimento. Então, já aprofundamos. Saímos do material para algo mais imaterial. E já saímos mais de algo aparente, de externo, para algo mais íntimo. Mas quantos outros significados existem de caridade além desse? Porque caridade pode ser, por exemplo, alguém que te liga e você escuta essa pessoa. Você doa para essa pessoa dez minutos do seu dia para ouvi-la. Caridade, por exemplo, quem sabe, é você trazer uma pessoa para essa casa espírita. Tem uma pessoa que está sofrendo. Você vê, você conhece essa casa espírita. Você sabe que os palestristas aqui trazem um consolo e trazem também um esclarecimento. e você se predispõe a trazer essa pessoa aqui para casa. É uma caridade? Nós temos aqui um cantor. E muitas vezes ele canta. E a voz dele, que transmite a beleza, a arte, transmite tanta coisa boa para quem está ouvindo, que uma pessoa, por exemplo, aumenta o amor para a vida, tem vontade de viver, talvez alguma pessoa está até deprimida, aquilo alegra ela. Isso também não é caridade? Hein, Roberto? Nossa profissão, muitas vezes, não pode ser caridade. Ele como cantor, eu como professor, vocês, em cada profissão aí, não podem exercer a caridade em muitos momentos. Então, o que vem a ser caridade? Já que ela tem vários sentidos. Vamos tentar aprofundar um pouco mais. E aí o Pedro, o Espírito, que nos orienta em nossas reuniões mediúnicas, as nossas reuniões de instruções psicofônicas, em uma das reuniões, de número 47, ele definiu caridade como uma manifestação da lei universal do amor no Espírito individualizado. Então, veja, primeiro ele definiu uma lei universal, que lá no livro dos Espíritos está escrito assim, lei de justiça, amor e caridade. Então, para o Espiritismo, assim como existem as leis naturais, imutáveis, criadas por Deus para o universo material, como, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da gravidade existe, a gente queira ou não, é uma lei universal física do universo. Para o Espiritismo existem também leis divinas, universais, éticas, morais. E a lei de justiça, amor e caridade é uma lei universal, divina. Ela diz que o nosso sentido, que o correto é a gente aprender a amar, é a gente aprender a ser justo. Isto é melhor do que o contrário. O que é o contrário? O contrário é ser injusto. O contrário é ser cruel, ser maligno. O contrário é ser indiferente ao outro. O contrário é ter ódio. Então, a lei universal é do amor, da justiça, da caridade. Então, veja, é uma lei universal. Como ela é universal e está para todo o universo, ela alcança todos nós. Todos nós estamos submetidos a ela. Mas aí ele fala que é a manifestação dessa lei em cada um de nós. Então, essa lei, ela afeta cada um de nós. igual a gravidade afeta os nossos corpos. Então, eu estou submetido à lei da gravidade. Eu não posso sair com o meu corpo físico planando aí, volitando, porque o corpo físico é submetido à lei da gravidade. Assim como o meu espírito também, ele está submetido a essa lei do amor, e essa lei do amor manifesta em cada um de nós. Então, eu manifesto o meu amor de alguma forma. E isso é caridade. Então, são dois princípios a reger a caridade. O primeiro é o da universalidade. A caridade é possível para todos nós. Então, cada um pode manifestar a caridade da forma com que ele consegue, de acordo com o nível evolutivo espiritual. Então, tem gente que tem uma caridade, como Francisco de Assis, que mesmo naquela época de trevas da Idade Média, naquela época que todo mundo se submetia àquela igreja, ele conseguia manifestar a caridade de uma forma tão grande, tão imensa, que revolucionou não só a época dele, mas a própria igreja que dominava. E até hoje a gente lembra dele. como cada um de nós, que ainda não está naquele patamar evolutivo espiritual de um Francisco de Assis, mas é capaz de expressar a lei de amor daquele jeito, da forma específica. Então, é a segunda, o segundo princípio da singularidade. A singularidade quer dizer o seguinte, que o meu estágio evolutivo espiritual é diferente do estágio evolutivo de cada um de vocês que estão me ouvindo aqui agora, ou que depois vai me escutar pela internet. É diferenciado. Então, gente, fazer caridade é uma coisa que é diferenciada para cada um. de nós. Isso significa que para fazer caridade eu não tenho que simplesmente doar um prato de comida, doar um valor financeiro, doar algo, ter um sentimento que é aquele sentimento padrão. Eu tenho um jeito especial e próprio de fazer caridade. Pode ser tocando o violão, pode ser sair pelo Brasil procurando casos de pessoas de bem, bons exemplos, pode ser ajudar um vizinho num problema, pode ser resolver uma questão ambiental, tem muita gente que gosta da questão ambiental, ou de cultura, ou de saúde, ou de qualquer outra. Cada um de nós vai ter que descobrir como é que a lei universal de amor vai se manifestar nele. E aí, nós vamos sair para as características da caridade. A caridade é um ato moral. E a moral tem a ver com as tradições de um povo. A moral tem a ver com o que que aquele povo tem na cultura dele. Então, por exemplo, vamos imaginar a cultura de alguns povos indígenas no Brasil. Eles têm lá algumas tradições que, para nós, são tradições muito estranhas. Por exemplo, vou citar algumas. Tem uns índios na Amazônia que têm um rito de passagem. Os ritos de passagem são que as crianças, quando vão chegando na idade adulta, têm que fazer aquele rito para se tornar adulto. Tem uns ritos de passagem que as crianças têm que enfiar a mão no formigueiro e ser mordido pelas formigas e aguentar firme. Vocês acham que isso é um ato de caridade? Para a nossa cultura, não. Para a nossa moral, não. Mas, provavelmente, a mãe daquele índiozinho leva o índio lá, quer que ele faça isso e, para a cultura dele, ela está fazendo um ato de caridade. Havia coisas no passado nosso que, na cultura, eram umas coisas muito esquisitas, mas você fazia para o outro achando que estava fazendo um bem para ele. por exemplo, hoje, a gente, pai e mãe, força as nossas crianças a ingerirem carne, porque carne é importante. Talvez, daqui uns dez séculos, ou cinco séculos, talvez eles vão nos achar parecidos com canibais. Igual a gente hoje avalia os índios que comiam seres humanos canibais, eles talvez nos acham canibais. E é um ato de caridade doar um bife para alguém para nós, porque o bife é muito nutritivo, mas no futuro isso talvez seja uma coisa horrível, a gente não sabe. Então, veja, a caridade depende da cultura, depende da cultura, por isso a caridade é diferente em cada povo. mas é mais do que a caridade, é do que um ato moral, é um ato ético. E aí vocês podem perguntar, mas por que? Qual que é a diferença de um ato moral e de um ato ético? Muita gente confunde ética com moral. Fala assim, ah, o cara é imoral, o cara é antiético. Pode ser, as duas coisas. Ou não, pode ser uma coisa e não ser outra. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Na época do Gandhi, lá na Índia, era imoral e ilegal você tirar o sal do mar. Porque foi proibido pela Inglaterra. E Gandhi, então, num ato de desobediência civil, fez uma caminhada para ir lá pegar o sal, mesmo sendo ilegal, e não permitido pela quela sociedade, porque ele acreditava que todo mundo tinha o direito de pegar o sal no mar. Então, ele teve um ato ético, porque ele defendia uma ética universal, muito maior do que aquela moral daquele povo subordinado à Inglaterra. Jesus fazia isso demais, gente, Jesus era muito ético, e hoje para nós moral, mas Jesus era imoral. Não pode assistir só essa parte da palestra separada, não, falar que Jesus é imoral. mas Jesus era contra a moralidade da época dele. Quem estuda os evangelhos vai perceber lá que Jesus é discriminado e os apóstolos de Jesus também, porque estavam comendo, pegando espiga de milho e comendo milho no dia de sábado. E era imoral fazer qualquer coisa no sábado. E Jesus tinha uma ética maior do que a moral, então ele pensava, ele refletia, e quando ele foi questionado, por que que os apóstolos estavam comendo milho no dia do sábado, ele responde assim, qual de vocês que se uma ovelha cair num buraco, no dia de sábado, vocês não tiram ela do buraco? Porque eles estavam questionando dele curar no dia de sábado, podia curar no dia de sábado também não. Aí ele fala, não, e curou no dia do sábado, desafiou a moral da época. No caso do Miller, ele falou assim, o homem é criado por sábado ou o sábado criado por homem? Então, então, ele questionava a moral da época que ele achava errado. A ética era superior à moral. Igual hoje, hoje a gente pode questionar algumas coisas da moral antiga que a gente viveu. Aquela moral, por exemplo, machista, a gente veio de uma moral machista. a moral machista era o patropoder. Então, hoje, em ética, inclusive a lei, já está tirando o patropoder e colocando o poder da família. Não é só o poder do pai, mas é o poder da mãe também. Então, o poder da família. A mãe tem que ter direitos iguais. Então, a ética é o uso do raciocínio e da liberdade. A pessoa faz aquilo que ela acredita que é o certo, com a razão dela. E aí está muito difícil hoje de viver, porque você a todo momento desafia aqueles costumes morais que a gente tinha até hoje. E, algumas vezes, esse desafio não é só um ético, mas é uma libertinagem, é uma liberdade sem responsabilidade. E não existe direito sem dever. Se eu sou realmente livre, eu tenho que ser capaz de responder por todos os meus atos. Então, a ética não é uma liberdade sem responsabilidade, mas é uma liberdade onde eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, porque eu acredito que esse ato é o melhor. Então, vejam que a caridade é um ato ético, ele tem que ser um ato livre, consciente, um ato de liberdade. Eu não posso fazer a caridade porque é moral, porque Jesus mandou fazer a caridade, porque Jomar está aqui na frente falando que a caridade é boa, ou porque no Evangelho segundo espiritismo está escrito que fora da caridade não há salvação. Eu tenho que fazer a caridade por um ato de liberdade, é um ato de liberdade, tem que ser uma conquista minha, eu tenho que fazer isso porque eu quero. então a caridade é universal, é singular, é moral e é ética. E a terceira característica da caridade é que ela é evolutiva, que é uma consequência daquela singularidade. O que é que eu comecei a falar? Eu dou conta de fazer uma caridade a partir dos conhecimentos que eu tenho a partir da evolução espiritual que eu tenho, que eu possuo. Então tem pessoas aqui nesse salão que são capazes de fazer caridade muito maior do que a caridade que eu sou capaz. Porque isso depende de cada pessoa. A caridade está diretamente proporcional à evolução espiritual. Aquela fora da caridade não é salvação que seria traduzido fora da caridade não há evolução significa o seguinte quanto mais evoluído o espírito é mais capaz de fazer a caridade ele é. Ou seja mais a lei universal do amor se manifesta nele. É por isso que todos os espíritos evoluídos que já visitaram o planeta terra encarnados são símbolos de amor. Jesus Francisco de Assis Mãe Tereza de Calcutá o nosso Chico aqui Francisco todos quando vão ver eles são exemplos de caridade cada um na sua cultura cada um no seu país mas são exemplos de amor então a caridade ela é evolutiva e finalmente a caridade é imensurável eu estou falando aqui que uma caridade é maior do que a outra mas quem realmente consegue medir a caridade vocês já pensaram nisso como é que eu vou medir a caridade vamos pensar será que eu vou medir ela pelo valor financeiro será que a caridade eu vou medir assim quem doou mais dinheiro fez uma caridade maior só se caridade fosse doação de dinheiro não é doação de dinheiro vocês lembram daquela passagem de Jesus do óbulo da viúva vocês lembram a viúva deu muito menos mas Jesus que conhecia o pensamento das pessoas que conhecia a alma das pessoas falou e ensinou para os apóstolos naquele momento que a viúva apesar de ter dado um pouquinho do dinheiro ela deu da sua necessidade enquanto que o fariseu deu do excesso então para mim por exemplo dá sei lá um milhão mil reais é um valor enorme mas para um milionário sei lá o Luciano Huck né dar mil reais para ele é nada o Ronaldinho Gaúcho né dá um milhão para ele não sei quantos minutos que ele ganha um milhão então veja o valor financeiro não mede a caridade e que mais será que a gente pode medir a caridade o tempo o bônus hora o que vocês acham lá no mundo espiritual do André Luiz fala lá que a gente vai a medida que a gente vai trabalhando no bem a gente vai acumulando bônus horas vocês já ouviram isso quem que já ouviu levanta a mão quem já ouviu bônus horas e o trabalho quando é muito difícil tem um bônus horas dobrado né tem isso também será que o bônus hora ou a hora que eu trabalho no bem mede a caridade o que vocês acham não não mede também por que que não mede porque muitas vezes olha só você vai dedicar cinco minutos do seu tempo ouvindo uma pessoa e você salva a vida daquela pessoa e você não falou nada só ouviu doou o seu tempo a sua atenção o seu amor para ela e muitas vezes uma pessoa fica dias semanas meses e aquilo não produz nada nela mesmo então qual que é o valor daquela caridade então o tempo sozinho também não é capaz de medir a caridade que a gente faz então vamos pensar em outra coisa pelos frutos né Jesus fala assim pelos frutos conhecereis a árvore será que então nós podemos medir a caridade pelos resultados e aí eu pergunto será que a gente é capaz de realmente medir os resultados de cada ato de caridade que a gente faz os resultados íntimos os resultados no futuro e será que pelos resultados eu consigo perceber a intenção da pessoa porque a intenção de uma mãe que ajuda o filho e ela está equivocada acaba atrapalhando a vida do filho mas ela fez com a melhor das intenções como mãe que é e o resultado foi péssimo e naquele caso ali por exemplo uma pessoa que salva a vida de uma pessoa vale mais uma pessoa que salva a vida de dez pessoas vale mais do que uma pessoa que salvou a vida de uma qual que é o valor de uma vida então será que os resultados de um ato de caridade mesmo que soubesse seriam suficientes para medir um ato de caridade plenamente aqui tem um outro detalhe importante os esforços porque para uma pessoa fazer por exemplo uma campanha do quilo para recolher alimento é uma coisa muito fácil ele vai e faz a campanha do quilo mas para outra pessoa mais vaidosa mais orgulhosa fazer uma campanha do quilo vocês sabem o que é campanha do quilo levanta a mão quem sabe o que é campanha do quilo maioria sabe campanha do quilo é uma campanha de recolhimento de alimentos que o movimento espírita faz para recolher alimento para fazer doação para quem necessita mas é uma coisa assim quem é orgulhoso não consegue fazer porque você tem que bater na casa dos outros que você não conhece e pedir um alimento para outra pessoa qual o esforço que uma pessoa muitas vezes faz para participar de uma campanha do quilo e será que a gente dá conta de medir também o esforço de uma pessoa o esforço que um voluntário faz para estar aqui eu sei que tem voluntários aqui que vem de moto lá de Cajuru para vir cá dar passe a gente mora aqui em Divinópolis mais simples mais fácil tem gente que vem de outras cidades para vir cá tem palestrantes que saem de outros lugares para vir cá a gente não é capaz de medir o esforço de cada um de vocês que estão para cá o esforço íntimo e o esforço material a gente não sabe o tanto que é difícil para cada uma das pessoas então será que se a gente medir a caridade pelos esforços é suficiente para medir um ato de caridade então gente é impossível medir a caridade tem muita coisa e isso tudo funciona para a gente entender uma fala de Jesus que é não julguês a caridade só pode ser medida pela nossa própria consciência e por Deus e Deus fala na nossa consciência então isso responde porque a caridade é singular é de cada uma das pessoas e aí eu não posso julgar não posso julgar porque cada um vai fazer o seu esforço e vai dar de si para conseguir fazer aquilo que é possível na realidade dela na vida dela na cultura dela com a moral dela com a ética que ela tem e ela vai fazer a parte que ela consegue realizar então quais são os três tipos de caridade agora já falando um pouco dos três tipos de caridade que todos nós podemos fazer o primeiro tipo de caridade que é possível a todos nós e é onde se inicia o sentimento de caridade é nos pensamentos nos sentimentos então a caridade ela se inicia dentro de nós no mais íntimo dos nossos espíritos ela se inicia invisível ela se inicia invisível dentro de nós no invisível e os pensamentos se transformam em vibrações e as vibrações saem de nós e vão para o espaço e vão para o universo e os sentimentos se transformam em emoções que podem causar lágrimas que podem causar palavras e ações então a caridade inicia por uma vibração que eu faço pelas pessoas é a caridade da vibração essa vibração ela passa então a ser uma prece de intercessão como nos ensina André Luiz esse primeiro tipo de caridade é possível para todos nós todos nós podemos vibrar carinho e amor para todas as pessoas para os doentes para aqueles que estão deprimidos para aqueles que são chatos na nossa vida então em vez de vibrar raiva para com eles que tal a gente inverter e vibrar amor então um primeiro tipo de caridade não necessita nada a não ser uma mudança de atitude interna espiritual de pensamento e sentimentos tudo começa aí tudo começa no invisível como dizia o poeta o invisível o essencial é invisível aos olhos e o segundo tipo de caridade é quando a emoção e o pensamento começa a ter forma e a primeira forma do pensamento e da emoção é o verbo é a palavra e é claro que a palavra ela já vem junto se é uma palavra face a face não face a face mas face a face direta ali ela já vem com uma expressão uma expressão que indica os nossos sentimentos os nossos pensamentos então a palavra ela sempre vem carregada de emoção e como é poderoso esse segundo tipo de caridade palavras que podem curar palavras que podem consolar palavras que podem esclarecer palavras que podem soerguer eu não consigo mensurar por exemplo o efeito das palavras que eu estou dizendo aqui das palavras do momento de perguntas e respostas que teve antes diz um ditado que o seguinte que o homem pode descobrir quantas frutas dá uma árvore se eu pegar uma mangueira e contar eu posso descobrir quantas mangas dá uma mangueira mas só Deus pode saber quantas árvores tem numa manga entenderam? eu não sei o efeito de uma palavra minha pode chegar eu não sei o tanto que ela tem o poder de curar de auxiliar então cuidado com as palavras porque o mesmo bem que uma palavra pode fazer ela também pode fazer o mal ela também é capaz de gerar conflitos gerar brigas gerar inimizades ódios despeito raiva então como que eu estou usando as minhas palavras já que um tipo de caridade é a caridade do verbo como é que eu estou usando para esclarecer para sorguer para levantar para aproximar ou não e veja que a palavra também hoje ela não só acontece face a face ela não só acontece quando eu estou por exemplo conversando com um amigo com uma plateia com a minha mãe com meu pai com meu amigo mas a palavra também acontece de forma pelas telecomunicações ou pelas tecnologias ela acontece por exemplo por telefone por celular hoje em dia ela acontece por exemplo por e-mail por texto de whatsapp e aí a gente fica questionando o seguinte já para o mundo de transição como é que é a minha palavra nas redes sociais se eu uso palavras de baixo calão eu uso aqueles nomes feios significa que eu uso em casa que eu uso no meu cotidiano e aí eu uso dentro de uma rede social como por exemplo o facebook eu uso o facebook para criar inemizade criar atrito que tipo de caridade de manifestação de lei do amor que eu estou tendo agora nessa nesse tipo de caridade que é a palavra estão me entendendo gente eu estou tentando ampliar o sentido de caridade veja caridade não é só eu ir lá e doar um dinheiro ou doar um prato de comida é uma expressão da lei do amor em mim como é que eu vou expressar isso nos minhas vibrações nos meus sentimentos e no facebook o ai jomara então você está falando que eu faço caridade no facebook faz no whatsapp aonde você usa o seu verbo porque o verbo é um tipo de caridade pode ser né porque caridade é amor se seu verbo não manifesta o amor então não é caridade é outra coisa e o último tipo de caridade é quando a caridade já vira atos atitude e ação já é quando o pensamento a vibração não é mais suficiente e você precisa partir para fazer alguma coisa seja seja uma doação financeira seja o deslocamento de ir para uma de outra cidade estar aqui hoje ajudando ouvindo seja a dedicação do tempo seja você ouvir as pessoas fazer um atendimento fraterno dar um passe você já começa a querer fazer alguma coisa você já quer fazer então a fraternidade começa a se realizar em você ela começa a querer sair de você ela não fica só na vibração e na palavra ela quer sair e agora vamos entender o que que é a transição planetária para a gente entender o que que a gente deve fazer hoje então eu não sei se vocês conhecem essa escala de mundos que o espiritismo apresenta o espiritismo fala que os mundos evoluem assim como os espíritos evoluem o mundo os evoluem a terra já foi o mundo primitivo ela está ela é o mundo de expiações e prova ela está passando por um mundo de regeneração vai no futuro ser um mundo ditoso ou de felicidade e a terra está exatamente nessa linha aqui está vendo essa linha que a linha entre expiação e regeneração é a transição aí as pessoas acham assim ah então estamos na transição é dez anos é vinte anos é do ano de 1999 para 2001 não essa linha ela dura pelo menos mil anos porque isso aqui é planeta terra não é pessoa então a transição é demorada nós estamos em plena transição e que que é transição gente transição é uma reforma o planeta terra está em reforma quem aqui já reformou a casa levanta a mão quem já reformou a casa morando na casa é fácil não fica uma bagunça por que está tudo mudando e a gente está lá junto essa é a situação do planeta terra está tudo mudando transformando e a gente está aqui então a gente tem uma ótima oportunidade de ajudar nessa transição então a transição ela está cheia de conflito desarmonia e tem também espíritos que estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar no planeta diz os espíritos que aqueles espíritos que tem que participar naquele mundo de provas e expiações não vão reencarnar mais aqui eles vão ter que procurar outro planeta então está dando a última oportunidade para esses espíritos daí a causa de algumas dos exemplos de violência que ainda existem no planeta de desarmonias que existem no planeta por isso da instabilidade moral porque o planeta ele evoluiu muito em tecnologia então hoje a gente tem celular tem maravilhas de todas as áreas tecnológicas mas a moral ainda não chegou à evolução que a tecnologia chegou porque a moral demora um pouquinho para chegar então vai ter algumas gerações ainda que a tecnologia está muito evoluído e a moral não chegou então há um excesso de liberdade eu nem diria liberdade mas libertinagem das pessoas fazendo o que querem e é exatamente importante porque você vai separar o joio do trigo você vai separar quem merece continuar no planeta e quem vai ter que ir para outro planeta continuando na fase de provas e expiações então o que que acontece os espíritos alguns espíritos estão perdidos então o que que o mundo precisa hoje vocês conseguem ler o que que está escrito paciência é paciência escrito errado não é paciência mesmo o espírito de pedro que nos orienta ele falou que o que o mundo mais precisa na transição que é a caridade que é o conteúdo da caridade que nós podemos oferecer para o mundo nós espíritas podemos oferecer para o mundo chama-se paciência sabe o que é paciência paz sentido e saúde isto é que o mundo de transição precisa ele precisa o que ele não tem o que que o mundo não tem paz sentido e saúde então vamos entender o que que é isso primeiro as três dimensões da paz as três dimensões da paz segundo pedro é a paz com o passado a paz com o presente e a paz com o futuro a paz com o passado é a paz com a nossa própria consciência é ter realizado o bem aí eu estou em paz comigo mesmo só que muitos de nós não ainda estamos realizando o bem principalmente nas reencarnações passadas então não tem jeito para ter paz com o passado eu preciso começar a fazer o bem hoje porque eu vou fazendo o bem hoje então minha consciência vai se tranquilizando e alguns dias no futuro eu já vou ter paz com o meu passado porque eu estou fazendo o bem agora e estou construindo o meu futuro mas quem ainda não tem paz com o passado não tem jeito tem que fazer o bem agora e construir essa paz com o passado a paz com o presente é exatamente o sentido nós temos que estar cumprindo a nossa missão todos nós reencarnamos com uma missão e eu tenho que estar realizando isso porque senão eu não tenho paz com o meu presente e a paz com o futuro chama-se fé confiança em Deus confiança em Jesus que é ele que está no leme do planeta terra ele é o nosso capitão do nosso barco planetário então se eu tiver fé eu estou tranquilo com o meu futuro com a minha vida após a morte e o sentido o sentido gente imagina uma seta essa seta ela tem sempre aquele chapéuzinho na ponta dela indicando para onde que ela vai isso é o sentido então o sentido é saber para onde eu vou aí eu sei o que eu estou fazendo aqui e sei para onde eu vou que é a evolução a perfeição espiritual porque senão não sei se vocês lembram do Alice no País da Maravilha quando ela pergunta qual o caminho ir e aquele gatinho que desaparece pergunta assim mas para onde você quer ir? vocês lembram dessa passagem? aí ele vai e fala assim se você não sabe para onde ir qualquer caminho serve vocês sabem para onde vocês estão indo? senão qualquer caminho serve para vocês qualquer caminho então se eu sei aonde eu quero ir eu sei o caminho que eu devo seguir então isso é sentido qual o sentido da vida de vocês? o mundo precisa de sentido as nossas vidas precisam de sentido e a saúde gente? eu vi nas perguntas hoje quando a gente pensa de saúde a gente está pensando só no corpo físico mas a pergunta é quantos corpos nós espíritos possuímos porque saúde é a harmonia e o equilíbrio de todos os nossos corpos e aí eu tenho a saúde eco sócio bio emo psico psico espiritual só para citar alguns dos corpos nossos eu tenho que ter saúde ecológica que é a minha interação com a natureza com o universo eu tenho que ter saúde social que é a minha interação com os meus irmãos humanos a começar com a minha família pai mãe irmãos e filhos e estendendo para toda a família humana eu tenho que ter a saúde biológica do meu corpo físico eu tenho que ter a saúde psíquica da minha mente eu tenho que ter saúde emocional do meu corpo emocional das minhas emoções e eu tenho que ter saúde espiritual então a saúde é integral ela é ampla tem que se pensar amplamente então a pergunta que é feita é o seguinte quem quiser começar a praticar a caridade no planeta de regeneração deve começar por onde já encerrando por onde pelo processo que a gente viu de vibração de verbo de ação consigo mesmo então parece até uma uma incoerência falar assim mas caridade não é para com o outro como é que eu vou começar comigo mesmo porque ama o teu próximo como a si mesmo se você não começa com você mesmo não tem jeito de amar o próximo então o primeiro passo é com você mesmo e como com você mesmo buscando paz sentido e saúde para você mesmo porque quem consegue alcançar paz sentido e saúde ele começa a ser capaz de distribuir paz sentido e saúde então eu começo com paz sentido e saúde para mim para depois conseguir distribuir e aí gente não tem como não falar que o princípio os espíritas trazem para nós paz sentido e saúde paz com o nosso passado com o nosso presente com o nosso futuro com a fé mostrando para a gente que a nossa missão é evoluir e mostrando também as leis de ações e reações mostra o sentido da vida o sentido da evolução o sentido da perfeição e mostra também as leis naturais de equilíbrio para a gente alcançar a saúde plena saúde integral então o espiritismo eles nos mostra isso só que nós temos que internalizar nós temos que aprender e vivenciar isso não adianta o espiritismo mostrar isso se a gente não conseguir colocar isso na nossa vida na nossa prática então quando eu consigo internalizar esses princípios da doutrina espírita começa a ser natural em mim eu vibrar paciência eu vibrar eu falar e eu agir sempre buscando paz sentido e saúde e terminando a gente fez algumas perguntas para o espírito Pedro já estou terminando e ele respondeu tão brilhantemente que eu coloquei aqui só duas questões para vocês a primeira é o seguinte até que grau de evolução a pessoa precisa ter um entendimento para começar a ajudar para começar a praticar essa caridade de oferecer paz sentido e saúde para as outras pessoas olha a resposta do Pedro o menor grau possível porque a caridade é universal podemos ser um rio que mata a sede de muitos ou uma gota de orvalho que mata a sede de uma rosa olha que bonito eu não posso ser um rio que mata a sede de muitos mas eu posso ser uma gota de orvalho que ajuda uma pessoa no momento de sofrimento a outra pergunta para fazer essas vibrações vibrações de paz de saúde vibrações de sentido para uma pessoa é necessário saber como funciona lei de vibração lei de irradiação mesmo sem saber ainda assim é possível realizar essa essa caridade olha a resposta tente imaginar esse entendimento como sendo uma luz se a sua luz é uma luz de uma vela aqui nessa sala provavelmente não faça tanta diferença mas numa penumbra fará muita diferença ele quis dizer gente que tem muita gente necessitada no mundo gente que não tem esclarecimento nenhuma que não tem conhecimento de espiritismo nenhum e o que vocês já sabem o que vocês já entendem pode ser uma grande luz para essas pessoas então pode ser que aqui no meio você não possa ajudar ninguém com paz saúde sentido mas lá fora as pessoas estão precisando muito de paz de sentido de saúde de paciência então para terminar a ética de Jesus fazer ao outro como gostaria que ele fizesse para você é um ato de caridade? sim é uma caridade amorosa materna da mãe que perdoa o filho 77 vezes não se prende aos limites do nascimento e da morte e está além da racionalidade humana então novamente os espíritos recomendam agir como Jesus agiu se eu agir dessa forma eu não estarei errando eu estarei dando o melhor de mim mesmo que o melhor de mim não seja o melhor mas é o melhor que eu possuo eu estou dando o melhor que eu tenho sinceramente eu fico muito grato a essa casa a todos vocês a casa por me convidar vocês por terem a paciência de me ouvir mas sinceramente de todo o coração eu gostaria que todo mundo saísse daqui com muita paciência e com muita vontade de distribuir paciência para todo mundo para todos os seus amigos para todos os seus familiares paz, sentido e saúde isso é que o mundo está precisando isso é o que nós precisamos fazer muitas vezes isso é muito mais importante do que um prato de comida porque vai alimentar o espírito o espírito que está em depressão o espírito que está sofrendo que tudo que ele precisa talvez é de alguém que lance uma corda e tire ele do sofrimento que dê paz que dê sentido que dê saúde muito obrigado a todos vocês a todos vocês que dê saúde que dê saúde Legenda Adriana Zanotto